Olha a rapaziada Vem dizendo no pé As cabeças xingando E como tem mulher Vejam todos os presentes Olha a empolgação Esse é o bapho da onça Que eu trago gravado no meu coração É o bom, é o bom, é o bom Nessa onda que eu vou Olha a onda, ia, ia É o bapho da onça Que acabou de chegar Nessa onda que eu vou Olha a onda, ia, ia É o bapho da onça Que acabou de chegar Olha a rapaziada Vem dizendo no pé As cabeças xingando E como tem mulher Vejam todos os presentes Olha a empolgação Esse é o bapho da onça Que eu trago gravado no meu coração É o bom, é o bom, é o bom É o bom, é o bom Olha o castigo aí, gente Nesse carnaval não quero mais saber De brincar com você Mas nesse Nesse carnaval não quero mais saber De brincar com você